Oi, tudo bem com você? Eu sou a Daniela Nascimento do blog Dani Chinelos Decorados e hoje eu vou te trazer esta flor, olha que linda! Se você se interessou por esse conteúdo, fica comigo até o final do vídeo. Para fazer essa flor você vai precisar de miçanga, essa é o tamanho 11 barra 0, pérola número 3, pérola número 8, pérola número 12 e fio de nylon 0,20. Na sua linha você vai colocar 15 pérolas número 3. Pronto, vai ficar assim. Eu já dei os 3 nozinhos, cortei o excesso da linha e caminhei entre as pérolas para esconder o nó. Agora você vai colocar na sua linha uma pérola número 8, uma pérola número 3. Você vai subir essa pérola 3 aqui e passar com a sua linha de cima para baixo só na pérola 8. Aqui no miolo você vai pular uma pérola e entrar na próxima. Vai ficar assim. Na sua linha você vai colocar uma pérola número 8, uma pérola número 3. Vai levantar a sua pérola 3, passar com a sua linha de cima para baixo somente na pérola 8 e aqui no miolo você vai pular uma pérola e entrar na próxima. Vai ficar assim. Agora você vai fazer isso em todo o contorno da pérola. Pronto, vai ficar dessa forma. Agora você vai subir com a sua linha pela pérola número 8 e passar com a sua linha pela pérola número 3. Agora na sua linha você vai colocar a sequência 3 miçangas, uma pérola número 3 e mais duas miçangas. E você vai entrar com a sua linha embaixo da pérola número 3 aqui. Vai ficar assim. E agora você vai colocar na sua linha duas miçangas, uma pérola número 3 e mais 3 miçangas. E vai entrar nessa pérola aqui de cima da ponta. E agora você vai colocar na sua linha uma pérola número 8 e vai entrar na próxima pérola número 3 aqui da ponta. Vai ficar assim. E agora você vai colocar na sua linha três miçangas, uma pérola número 3 e mais duas miçangas. E vai entrar com a sua linha nessa pérola aqui embaixo do miolo, embaixo da pérola 8. Vai ficar assim. E agora você vai colocar na sua linha duas miçangas, uma pérola número 3 e mais três miçangas. E vai entrar com a sua linha nessa pérola da ponta aqui. Vai ficar assim. E você coloca mais uma pérola 8 na sua linha e entra na próxima pérola da ponta aqui. Vai ficando assim. Agora você vai fazer isso em todo o contorno das pérolas. Pronto. A sua flor vai ficar assim. Toda contornada. Agora você vai caminhar com a sua linha até uma miçanga aqui antes da pérola número 8. E vai colocar na sua linha a sequência. Três miçangas, uma pérola número 3 e mais três miçangas. A sua linha está saindo nessa miçanga. Você vai entrar na próxima miçanga e caminhar até a outra pérola. Vai ficar assim. Agora você vai colocar na sua linha três miçangas, uma pérola número 3 e mais três miçangas. A sua linha está saindo dessa pérola. Você vai entrar na próxima. Vai ficar assim. E você vai fazer isso em todo o contorno das pérolas. Vai ficar assim a sua flor toda contornada. Agora você vai caminhar com a sua linha até essa pérola número 3 aqui da ponta do contorno. E vai entrar com a sua linha nessa pérola número 3 aqui da sua lateral. E vai ajeitando. E entra nessa outra pérola da sua lateral número 3. Ó, ela vai ficar assim. Agora você entra com a sua linha pelo lado contrário. Nessa primeira pérola número 3 que você começou o trabalho. E puxa. Ó, ela vai ficar assim. Agora você entra com a sua linha por essas pérolas aqui em cima. E vai caminhar com a sua linha até essa pérola aqui da ponta. Ó, você tá saindo novamente com a sua linha nessa pérola número 3 da ponta. Você vai entrar com a sua linha nessa pérola número 3 da sua lateral. E entrar novamente com a linha na pérola lateral número 3 aqui. E vai entrar com a sua linha pelo lado contrário da primeira pérola que você entrou aqui em cima. E vai puxar. Aí você ajeita e novamente tá pronto. Agora você vai caminhar com a sua linha até a pérola da ponta aqui. E vai fazer isso em todo o contorno da flor. Pronto, ó. A tua flor vai ficar assim. Já toda contornada. Agora você vai descer com a sua linha até o miolo. E vai colocar na sua linha uma pérola número 12. Sua linha tá saindo. Aqui dessa pérola número 3 você vai entrar na pérola da frente. Ó, vai ficar assim. Aí agora você volta com essa linha por dentro da pérola e entra com a sua linha do lado contrário da mesma pérola que você entrou inicialmente. Pronto, ó. A flor é essa. Já ficou pronta. Agora você vai subir entre as miçangas pra poder arrematar. Olha. E é assim que fica a sua flor, tá? Esse é o parzinho dela. Atrás ela fica assim. Essa é com tamanho número 12 de pérolas e pérolas número 3. Lá no blog eu tenho uma versão dessa daqui, das pérolas maiores. No meu Instagram eu fiz várias combinações de cores com essa flor. Inclusive o acabamento no chinelo com strass e com pérola. Também fiz lá no meu Instagram essa flor complementando, colocando ponta nela que também ficou bem bonita. E dica pra uso, ela fica bem bonita. Olha, se for, por exemplo, na pérola 8, dá pra você colocar duas ou mais de um lado da tira e terminar com pérola normal ou com strass. Se for com essa maior, eu acho que uma fica bom. Mas aí fica do teu gosto. E você pode usar também em xuxinha. Fica bem bonito. Em tiara de cabelo você pode fazer max brinco. Aí você muda aqui, ó, esse miolo pra não ficar tão grande. Ficou com dúvida? Leva dúvida pra casa não. Deixa aí nos comentários pra que eu possa te ajudar. Gostou do conteúdo? Então curte e se inscreve aí no canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!